Item de número 10, processo número 481001086, 1996, estabelecimento de percentual de desconto a ser aplicado a TUSD e a TUSD, referentes à comercialização de energia proveniente da central geradora hidrelétrica Laranja Doce, otorgada a Quatiária Energia S.A. Diretor e relator, Ray Barros. Em 21 de março de 2014, a empresa Quatiária Energia S.A., por meio de sua controladora, a empresa Enel Brasil Participação Energia S.A., solicitou uma redução de 50% a ser aplicada às tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição TUSD e TUSD, referente à central geradora hidrelétrica CGH Laranja Doce. Por meio da nota técnica número 139, 2014, a STG, de 9 de março de 2014, fez a análise do assunto e encaminhou o processo para a liberação da escola elogiada. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela PGE e, em 19 de maio de 2014, o processo foi distribuído ao relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de pedido de aplicação de desconto no TUSD para empreendimento caracterizado como fonte incentivada. A procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob o aspecto de legalidade, está em linha com pareceres recentes da procuradoria sobre situações semelhantes, entende, portanto, que a procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da solicitação formulada pela empresa Enel Brasil Participação Energia S.A. para o estabelecimento da redução da TUSD e da TUSD, incidindo na produção e no consumo de energia comercializada pela CGH Laranja Doce, otorgada com 720 kW de potência instalada e sob o regime de serviço público. A resolução normativa 77 de 18 de agosto de 2014, prevê o benefício da redução da TUSD e TUSD para todos os empreendimentos cuja potência injetada no sistema de transmissão multibuição seja menor ou igual a 30 megóte. Entretanto, para os casos em que o ato da otorgue não contempla expressamente o benefício, há a possibilidade de requerê-lo junto à ANEL, porém o benefício somente era vigência após o ato resultante dessa solicitação. Este é o caso da CGH Laranja Doce, que pode ser beneficiada com desconto de 50% sobre a TUSD e a TUSD, conforme o artigo 2º da referida resolução. Diante do exposto e do que consta o referido processo, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa, que visa estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicado à TUSD e à TUSD, referente à CGH Laranja Doce, otorgada à ANEL Brasil Participação de S.A., enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 megóte. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa, que visa estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicada à TUSD e à TUSD, referente à CGH Laranja Doce, otorgada à ANEL Brasil Participação de S.A., enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 mil quilowatts. Próximo item. Próximo item.